O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Olá, receba neste momento o abraço de Jesus Misericordioso e sinta a presença do amor dele inundando o seu coração para que você diante da vida possa realmente como a Virgem Maria proclamar que Deus realiza maravilhas como nós vemos neste testemunho Eu fui curada através do programa do Padre Alberto, ele me deu uma força tão grande, tão forte que hoje eu fui curada da pressão, tinha uma cirurgia a fazer, não precisei porque ele transmitiu essa fé muito grande para mim Hoje eu sou cheia do Espírito Santo graças ao Padre Alberto Não se deixe vencer pelo desânimo, mas confie sempre na bondade de Deus Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Dia 15 de fevereiro, esteja em nosso louvor no Carnaval Será um dia inteiro de cura e libertação com o tema Livra-nos do Mal São Tomás de Aquino nos ensina Três coisas são necessárias para a salvação do homem Saber o que deve crer, saber o que deve desejar, saber o que deve fazer Peçamos estas três graças ao Espírito Santo Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Você se sente fraco e desanimado com as sombras e escuridão da vida? Não seja vítima deste sentimento Quando estiver assim, olhe para a cruz de Jesus Ele sofreu o peso da cruz para purificar toda a humanidade Ele nos convida a tomar a nossa própria cruz e segui-lo com confiança O caminho para o Calvário de Cristo não foi fácil Também Ele não nos promete que a nossa vida será Teremos problemas Ele promete que se você perseverar Vivendo o amor e praticando o bem Você colherá os frutos da salvação Isto é, você será tirado do fundo do poço No Salmo 39, versículo 5 está escrito Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor No caminho do Calvário Jesus contou com a ajuda de Simão Sirineu para carregar a cruz Se confiamos o nosso caminho a Deus Também surgirão Sirineus em nossa vida Por exemplo, neste momento Através destas minhas palavras Deus quer levantar a sua fé Não permita que seus pensamentos, pessoas ou circunstâncias Tirem esta oportunidade de fazer a experiência da presença de Deus Trazendo coragem, cura e libertação para a sua vida Que neste momento você possa realmente repetir no seu coração com coragem Não estou sozinho Deus está comigo Ele me ama Creia nestas palavras E você verá a bênção de Deus No final do programa Eu vou orar por você E eu creio em milagres Fique comigo Dia 15 de fevereiro, domingo de carnaval Você tem um encontro marcado com Jesus No louvor Encontro com Cristo Em Itapecirica da Serra Tema Livra-nos do mal Um dia de cura e libertação Traga sal, óleo, incenso e água para serem abençoados Nós estaremos numa grande luta espiritual Com a certeza da vitória Dia 15 de fevereiro Das 8 às 17 Local Del Verde Hotel Delphine Verde Em Itapecirica da Serra E é muito fácil chegar Você que vem por Santo Amaro Venha pela Avenida João Dias E continue pela estrada de Itapecirica Santo Amaro Por Pinheiros Venha pela Avenida Rebouças Entre na Avenida Francisco Morato E continue pela BR-116 Regis Bittencourt Você que vem pela Anhanguera Bandeirantes, Castelo Branco Imigrantes ou Raposo Tavares Venha pelo Rodanel Mário Covas Entre na BR-116 Regis Bittencourt E siga as placas Itapecirica da Serra Venha você Traga sua família Forme a sua caravana Porque é o dia da nossa família Encontro com Cristo Estarei esperando por você As pessoas constantemente me perguntam Quem patrocina o programa Encontro com Cristo E a minha resposta é uma só Todos aqueles que são ajudados pela nossa pregação Você é uma destas pessoas? Então ajude-nos a manter no ar o programa Encontro com Cristo Conquanto você puder colaborar Associe-se, é muito fácil De segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Ligue para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em faça a sua doação Ou colabore espontaneamente neste banco Dirija-se a qualquer agência do Banco Itaú E faça o seu depósito para Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Ou envia um cheque cruzado nominal ao Padre Alberto para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecerica da Serra, São Paulo Deus abençoe a você A benção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Jesus é o médico e o remédio das nossas vidas Por isso, diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia Com os seus pedidos de oração Peçamos para Ele abençoar todos os remédios Nossos e de outras pessoas Que vamos colocar em oração Estenda a mão na direção da televisão E oremos Jesus misericordioso Abençoa estes medicamentos Para que todo aquele que os tomar Receba o efeito esperado E tenha restabelecida a sua saúde Abençoa também Todos os que estão se preparando Para uma cirurgia Ou já a fizeram Dando-lhes uma pronta recuperação Amém E agora Vamos entrar com fé Na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Estamos todos juntos A fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para pedir a benção da água Acredite que esta água Será uma fonte de muitas graças Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu quero pedir a tua benção Para esta água Para que todos aqueles que a beberem com os seus remédios Possam receber os resultados que estão necessitando para a sua saúde E traz também a benção da alegria e da vitória diante da vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo esta água milagrosa Deus te abençoe Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Por que você pediu Estamos lançando o DVD Nos Passos de Maria Esta série especial Que eu gravei Nos principais santuários marianos Você se sentirá na capela da medalha milagrosa Em Paris Nos santuários de La Salette Lourdes Fátima Em Nevev Onde se encontra o corpo incorrupto de Santa Bernadette E Pará Elemonial Onde aconteceu a aparição do Sagrado Coração de Jesus A Santa Margarida Maria Alacoque Adquira este DVD Ligando de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Um DVD para guardar em seu coração O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra Apresentou Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Ven louvar o Senhor E Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra E Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra Por € 1 Smash